Fã de o palco do Henrique Juliano e acabou surpreendendo o Henrique com a voz idêntica à da Marília Mendonça. O Henrique até se emocionou. Esse vídeo é incrível. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o like aí, nos atingir 3 mil likes. Esse vídeo merece muito like porque foi um momento muito marcante pro Henrique Juliano. O Henrique acabou até se emocionando, turma. Se inscreve no canal aí pra você receber vídeos novos aqui sobre o mundo sertanejo e segue a gente lá no Instagram, tá? E já pros mimizentos que vêm aqui falar que a gente está usando a Morte da Marília pra se promover, a gente não está usando a Morte da Marília pra se promover em nada. A gente está fazendo os conteúdos que estão acontecendo, os fatos que estão acontecendo, homenagens que estão acontecendo. A gente não está fazendo linha da conspiração, do avião e nada, que é como você vê em outros canais aí, né? A gente joga o papo reto aqui. O que aconteceu, o fato que aconteceu, a gente vai mostrar aqui pro público sertanejo, porque é isso que está acontecendo na cena do sertanejo. A gente postou agora também sobre o DJ Ives, se você não viu, e também sobre o projeto Mitos. Então tudo que acontece sobre o sertanejo, a gente vai publicar aqui pra vocês. Turma, antes de começar o vídeo, a gente tem que mostrar novamente aqui essa música que está chamando muita atenção de muita gente. A gente já acabou anunciando alguns vídeos atrás, mas a gente tem que mostrar de novo pra vocês que é a música da dupla Jimmy e Dennis. A música Vai Voltar Pra Casa Sozinha. No YouTube ela já passou de 800 mil visualizações e está tendo um resultado muito interessante. Vou colocar um trechinho da música aqui e o primeiro link na descrição e nos comentários fixados. Vai lá, fala que veio pelo TV Mel Serta Neiva, vamos apoiar o que. Você vai beijar, vai tentar gostar, e quando lembrar que ainda é minha, vai voltar pra casa sozinha. Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte. A cantora Clara Garcia, que ela tem uma voz muito idêntica assim da Marília Mendonça, é o timbre dela mesmo, né? Ela não tenta fazer algo parecido com a Marília Mendonça, é o timbre dela e é muito idêntico ao da Marília Mendonça. O Henrique Juliano acabou convidando, né, a Clara Garcia pra participar de um show e ela acabou subindo no palco. E o Henrique ficou emocionado com a Clara cantando a música Estrelinha e ele lembrou muito da Marília Mendonça. Confere aí todos os vídeos. E o Henrique Juliano é o céu, aquela encerinha, que eu muitas vezes vou pegar você. Hoje é minha dorada, minha casinha, beijo de longe tão pequenininha, ela vira mais toda vez. Hoje é minha dorada, minha casinha, sim? Amém. 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 Vocês não têm noção. O carinho que eu tenho pra vocês. Obrigada. Vocês estão analisando o sonho de hoje. Vocês, vai. Vamos bater a saudade do ar aqui na cima. Vamos bater a saudade do ar aqui na cima. E aí, turma, o que vocês acharam? Eu achei muito interessante essa homenagem que a Clara Garcia fez à Maria Mendonça e o Henrique Juliano dar o espaço ali do seu show para a Clara cantar. E é muito legal ver que o Henrique tem um sentimento muito aflorado com qualquer coisa. Até na interpretação ele tem um sentimento muito louco que até empolga. Eu no DVD do Henrique Juliano, eu me empolguei com a interpretação, o sentimento que ele passa além da voz para as pessoas. Eu não consigo explicar. O Henrique é um dos maiores intérpretes aí do Brasil. Bom, turma, comenta aí abaixo o que vocês acham. Vocês acham que é parecido mesmo, que é idêntico à voz da Clara com a Maria? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado! Tá chapando porque sim eu tô de boa Só porque me viu falar com outra pessoa Não precisa de show, deixa pra quem tá no palco Da onde eu venho isso se chama barraco Você não entendeu nosso trato Depois do quarto é cada um pro seu lado Você é só um ex Esquema que eu peguei, mas não me apeguei Hoje eu tô zero vontade de você Mas se quiser me ver Só marca o replay Vamos matar sua saudade de uma vez Vamos matar sua saudade de uma vez E aí E aí E aí